Música Todo mundo só fala de Olimpíada e tal, então eu pensei em fazer um Samurai Música É o Samurai Jack, quem conhece ele aí? Música Fala pessoal que gosta de desenhar, eu estou aqui de volta, meu nome é Fabinho E esse aqui é o canal Desenho Baba, desenho bem facinho, bem simples, bem babinha Pra todo mundo fazer desenhos aí em casa, assistindo aos vídeos, tá? Dá o play no vídeo, começa a desenhar, dá um pause se precisar, aí acerta o desenho Dá play de novo e continua desenhando, tá bom? E a Maria Esther não está aqui hoje de novo, como eu expliquei no vídeo anterior A gente não está batendo os horários e está meio difícil de fazer os desenhos Então eu resolvi fazer hoje um Samurai, é o Samurai Jack, quem conhece ele aí? É um desenho que passava na TV, eu não sei se passa ainda, se continua passando Mas é muito legal, muito divertido e eu estou nessa onda aí de Olimpíadas, né? De Tóquio, no Japão, todo mundo só fala de Olimpíadas e tal Então eu pensei em fazer um Samurai E é isso aí, aproveita lá o vídeo que ficou muito legal Vamos lá desenhar então um Samurai, né? O nome dele é Samurai Jack Então vamos lá, vamos começar aqui Vamos começar pela sobrancelha, ó Vamos começar assim, ó Uma sobrancelha para baixo Tá bom? Agora, com a caneta fina, eu acho melhor a gente começar assim, ó Vou fazer o nariz Tá bom? E a boca, ó Para baixo assim Tá? Porque o Samurai, ele Tem cara de bravo, né? Ó, os olhos É um pouquinho assim, ó Bicudo Tá? Ó, vou subir um pouquinho aqui E pra cá Tá bom? Vamos fazer uma bolinha preta assim, ó Pra cima, tá? Como se ele estivesse olhando pra cima Do outro lado, a gente vai fazer a outra sobrancelha, ó Também pra cima Tá? E com a caneta fina, eu vou fazer a mesma coisa, ó Eu vou fazer um olho Meio que Pontudo assim Tá? Ó Aqui sobe um pouquinho da testa E aqui já desce, ó Ele tem uma cara meio que quadrada, sabe? Meio quadradona Ó, vamos fazer o olho dele aqui, ó Tá bom? Essa parte do queixo Eu vou fazer de caneta grossa mesmo Não tem problema Porque eu já vou fazer aqui, ó Vou fazer o cabelo dele assim, ó Bem diferente, tá? É meio que triangular mesmo O cabelo dele Parece um triângulo pra baixo Tá bom? Aqui em cima eu desço um pouquinho Desço aqui que ele tem uma costeleta Assim, ó E aqui a orelha Tá bom? Aqui eu vou descer um pouquinho do cabelo Ó O cabelo dele também é diferente, ó É bem retão, assim Ó Ele tem tipo um coque Um coque samurai Tá bom? Esse coque, ó Faz um triângulo aqui em cima também Ficou com cara de mal o nosso samurai? Então tá Essa é a intenção, né? Ele não pode ser bonzinho Ele tem que ser Tem que ser mal, né? Tem que ser bravo Ó Pescoço Tá bom? Pescoço aqui também, ó E aí a gente vai começar a fazer uma parte legal Que é o kimono dele, né? Aquela roupa bem japonesa Ó Vamos fazer assim Descer mais um pouquinho aqui E, ó Eu já vou atravessar, ó Vou passar pra lá Tá? Aqui eu posso A gente pode descer Eu vou Fazer um traço pra cá E, ó Vou descer um lá pra baixo Tá? Porque aqui Eu vou descer mais um pouquinho pra cá Aqui já é a manga do kimono O kimono Tá? Vou passar um traço aqui Que é um detalhe do kimono Depois a gente pode pintar de uma cor diferente Tá? E aqui a gente já vai fazer uma das mãos dele, ó Assim, pra baixo Porque ele tá segurando A espada Ó como a gente vai fazer a mão, ó Eu vou fazer um dedão Assim Saindo daqui Já vai vir o cabo da espada, tá? Aí aqui a gente vai fazer um dedo Mais um Tá, ó Tipo retângulos mesmo E aqui o último dedinho, ó E aqui a gente vai Vai acabar a espada, ó Tá bom? Essa espada também tem uns detalhes Que eu vou fazer com a caneta fina Que é Que são assim, ó Tipo losango Sabe? Ó Pequenininho Um monte deles Aí a gente vai pintar aqui embaixo também, tá? Muito bem Tem um detalhe da espada Que vem aqui agora Que é Assim É tipo um retângulo E tem um paralelo aqui Pra fazer Pra dar a impressão que é algo grosso Tá? A gente pode pintar isso aqui de preto É tipo uma empunhadura da espada, né? Ela protege a mão do Do samurai Ah, aqui não tem um detalhe da mão, ó Que a gente pode fazer assim, tá? Isso aqui protege A mão do samurai Da lâmina Da espada Que passa aqui, ó Aqui E aqui E ela vai lá pra trás Mas antes A gente vai fazer aqui, ó O resto do corpinho dele Ó Eu vou descer aqui E vou descer mais ou menos Aqui assim, ó Fazer a cintura dele Tá bom? E aí a lâmina da espada, ó Ela sai daqui, ó E vem parar aqui E dobra pra baixo, tá? Ela é um pouquinho tortinha assim, ó A gente vai pintar de preto também É uma espada preta Ó Vou finalizar ela aqui Assim com Com um biquinho Tá bom? No kimono dele Tem uns Umas faixas, né? Essas faixas Podem ser Tortinhas assim Que é tipo na cintura Pra amarrar o kimono A gente vai descer mais um pouquinho aqui Porque, ó Eu vou fazer o pezinho dele aqui Kimono eu vou acabar Vou acabar aqui assim Aqui eu vou fazer um detalhe do kimono Duas paralelas, assim E ele tá Lá no Japão Eles costumam usar um chinelo assim, né? Eu não sei se tem um nome específico Mas, ó Vamos fazer ele de chinelo Vou fazer o pezinho dele aqui, ó Faço um dedão E uns dedinhos aqui Legal? Vamos fazer outro aqui Ó Vou fazer assim Muito bem Esse é o nosso chinelo Muito legal esse samurai Então vamos colorir? Vou botar uma tinta nesse samurai bravo aqui Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, valeu por assistir o vídeo, valeu por desenhar com a gente aqui no canal Desenho Baba. Dá o seu like aí, deixa um joinha, se inscreve, deixa os comentários. Fala aí o que você gostaria que a gente desenhasse aqui no canal. A Maristé com certeza vai estar aqui desenhando nos próximos vídeos. E a gente espera que vocês continuem assistindo a gente, tá bom? Valeu, até a próxima, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.